Música Sejam bem-vindos ao Estatística com R. Nos vídeos anteriores, vimos o pacote básico do R. Existem uma infinidade de pacotes que podem ser utilizados para diversas funções. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Tidyverse, um pacote muito utilizado e muito bom. Desenvolvido pelo cientista-chefe do RStudio, Hadley Wickham, e por mais alguns colaboradores, os pacotes do Tidyverse dão ao programador maior produtividade. O Tidyverse funciona como uma coleção de pacotes do R, e instalá-lo equivale à instalação de 20 pacotes, que facilitam na importação, manipulação, exploração e visualização dos dados. Utilizando a função install.packages, podemos perceber isso. Não se esqueça do comando library ou require para ativar um pacote instalado. Dentro do Tidyverse, os pacotes mais conhecidos são ggplot2, que cria gráficos mais estéticos e que melhoram a visualização dos dados. Dpl-yr é utilizado na manipulação de dados. T-I-D-Y-R, que auxilia na organização de dados. Read-R, que é utilizado na importação de dados. P-U-R-R, que melhora as ferramentas de programação funcional. T-Bow é uma versão mais moderna de um data frame, que é bem mais eficaz. String-R, que torna mais fácil a manipulação de strings no R. Forkets, fornece um conjunto de ferramentas para trabalhar com fatores. Nos próximos vídeos, iremos começar uma série sobre o Tidyverse, falando sobre o uso de alguns desses pacotes. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Se gostou e não está no canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho